Sônia Hernandes atualmente exerce a função de bispa na Igreja Apostólica Renascer em Cristo, na qual ela e seu esposo, o Estevão Hernandes, fundaram em 1986, além de ser uma organizadora do maior evento góspel intitulado Marcha para Jesus em São Paulo. Ela era nutricionista e dona de uma boutique de luxo e ele um ex-gerente de marketing da antiga Xerox, empresa pioneira no ramo de impressoras e equipamentos de fotocópias. O casal já tinham suas carreiras profissionais estáveis e equilibradas. Foi quando resolveram dedicar suas vidas a serviço da obra do Evangelho e começaram com um pequeno grupo de oração e leitura bíblica dentro da própria casa. Logo, eles transferiram as orações para o piso superior de uma pizzaria e pouco tempo depois eles se mudaram para o prédio da Avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci, em São Paulo capital. O casal também já se envolveu em algumas polêmicas no passado, como aquela de um desabamento do teto da igreja causando a morte de nove pessoas e deixando mais de cem feridas. Infelizmente, a Igreja Renascer acabou sendo palco do cenário de uma das maiores tragédias evangélicas no nosso Brasil no ano de 2009. Esse casal e a sua denominação são famosos por acumularem escândalos usando o Evangelho. Isso mesmo! Estevam Hernandes e Sônia já foram presos no aeroporto dos Estados Unidos em 2007 com 56 mil dólares na época em dinheiro não declarado no país. Eles tinham dinheiro escondidos até dentro da Bíblia. Eles já foram acusados de cometer os crimes de falsidade ideológica e estelionato. Sônia e Estevam Hernandes são donos de uma verdadeira fortuna, estimada em 400 milhões de reais, com bens como casas na Flórida, Estados Unidos, dezenas de fazendas e um aras em Atibaia, interior de São Paulo. Apesar da fortuna pessoal dos seus fundadores, a Renascer acumula dívidas milionárias ao longo dos anos da sua existência, como aluguéis em atraso dos prédios onde a Igreja funciona. Ainda dá tempo de você falar, tô abrindo mão do jeito que eu tenho conduzido a história que o senhor começou. Dessa vez, a bispa resolveu falar sobre os homossexuais e como é de se esperar, suas falas não agradou nada à comunidade evangélica. E ela arrumou mais uma polêmica, gerando muitas críticas, manchando a imagem da religiosa. Quem vai para o céu? O posicionamento polêmico da autoproclamada bispa em relação à comunidade LGBT de fato não agradou a classe de evangélicos mais conservadores. O que se percebe é que há uma classe de pastores que pregam o chamado Evangelho do Amor, defendido também pelo Hermes Fernandes, o famoso pastor que em uma live com a Xuxa passou o pano para tudo quanto é tipo de pecados. Amado, você não é filho de Deus, não, você é coisa do diabo, não, você é isso, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Como é que podem usar e dizer que ainda tá na Bíblia escrito isso? E aí eu, que tento conversar com pessoas estudiosas, como você e outras pessoas, meu genro agora que sabe da Bíblia e é um leitor assíduo e falo, onde tá escrito isso? Onde tá escrito essas coisas? E ele disse, não, é interpretação de cada um. Claro que, mais ou menos ele fala isso, que se você quiser achar, você vai achar tudo. Você vai achar machismo, você vai achar homofobia, você vai achar tudo se você quiser. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus não tem isso, né? Não tem como ter isso. Se a gente levanta a bandeira aqui, que Deus é amor, não pode ter preconceito, não pode ter discriminação, não pode ter isso. E se você tirar o amor do cristianismo, não sobra nada, Xuxa. Nada. A melhor definição de Deus tá lá na primeira epístola de São João. Deus é amor. Agora veja se as palavras desse pastor não são as mesmas da pastora Lana Holder. Vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1. Também há uma prostituição cultual aí? Totalmente. Paulo tá falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1º de Romanos, o contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo tá falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo tá enfatizando isso. Inclusive quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia da palavra aceno-coital. Paulo tira do livro de Levítico. Aceno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakói. Quando a gente vai pegar a palavra malakói e vai trazer a tradução da palavra malakói, a gente tem... Há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra linha. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai... Que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então quando se fala do malakói, tá se falando de devassidão, tá se falando de falta de descontrole, né? Daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 tá tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, ah não, esse é o contexto, tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, posso ler? Por favor, tô esperando. Mas sendo Sônia Hernandes uma bispa, no mínimo ela não teria que defender a palavra de Deus e combater o pecado? Para ela Jesus não julgou. Como não julgou? Jesus sempre combateu o pecado. E o próprio Jesus nos pede para julgarmos segundo a reta justiça. Ou seja, julgar de acordo com a palavra de Deus. E na palavra de Deus que é a Bíblia, diz quem vai para o céu e quem vai para a condenação eterna. Embora não concordamos com muitas coisas já ditas e feitas por Silas Malafaia, mas uma coisa podemos concordar. Quando é para criticar, ele critica. E quando é para elogiar, ele elogia mesmo. E ultimamente ele tem combatido o pecado e essas práticas condenadas pela Bíblia que estão sendo difundidas na sociedade atual. E Malafaia respondeu a bispa Sônia Hernandes de uma forma espetacular sobre a questão de julgar os homossexuais. Vamos ouvir. O povo abençoado do Brasil, eu fico com vergonha daqueles que tinham que pregar a palavra de Deus e ficam botando panos quentes no pecado para tomar a forma do mundo, condenada pela Bíblia em Romanos 12, 2. Eu não coloco ninguém no céu nem no inferno, mas a Bíblia me diz quem vai para o céu e para o inferno. Eu vou falar sobre o que eu creio, sobre o que está na palavra de Deus. Quem é que vai para o inferno? É a Bíblia que define. Vou citar dois textos e vou citar outros. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que é que diz. Não é reis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Isso é, vão para o inferno. Apocalipse 21, 8. Olha o que é que diz a Bíblia. E eu creio nela. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte. Eu vou destacar aqui, fornicário, o termo porneia no grego, que significa relações sexuais ilícitas. E quais são? Todas as relações sexuais fora do casamento. Solteiros entre solteiros. Casados fora do casamento. Homem com homem. Mulher com mulher. Homem com animais com criança. Existem relações sexuais que são legais diante da lei. Maiores de 18 anos. Mas diante da Bíblia é pecado e leva para o inferno. Agora, nós vamos ficar fazendo um joguinho do politicamente correto gospel, para ser agradável ao mundo. Se é uma vergonha, deturpa um evangelho, prega um evangelho falsificado, mentiroso, negando os fundamentos da palavra de Deus. Malafaia tem muitos defeitos assim como qualquer pessoa possa ter, afinal ninguém é perfeito. Mas você percebeu que a resposta dele meio que calou a bispa Sônia Hernandes? Após o pastor Silas ter respondido a bispa Sônia, que disse que não cabia a ela afirmar quem vai para o céu ou o inferno. E além de citar uns textos bíblicos mostrando que a Bíblia condena sim essa prática de pecados, e que destina sim quem a comete ao inferno. A coisa ganhou mais repercussão, e outros pastores resolveram entrar na polêmica, como o pastor da Xuxa. Isso mesmo, o Hermes Fernandes que resolveu dar uma resposta ao Silas Malafaia. Para esse pastor não tem a ver o que está escrito na Bíblia, que as traduções foram tendenciosas. Vamos ouvir. Oi Malafaia, tudo bem? Passando aqui para lhe dar uma resposta respeitosa, porém contundente. Você apresentou na sua fala algumas listas daqueles que seriam fortes candidatos a irem para o inferno. Eu acho que essa lista está precisando ser atualizada, hein? Por exemplo, eu não encontrei nelas nenhuma referência a quem usa da sua posição eclesiástica, da sua posição de liderança para se locupletar, para negociar votos do rebanho. Espera aí, pensando bem, eu acho... Não, está na lista sim. A lista fala dos avarentos. É, está lá, está na lista. Mas eu acredito que a lista não esteja completa. Mas você também fala, e fala com certa ênfase, sobre os efeminados, sodomitas e os fornicários. Malafaia, você estudou a Bíblia, você fez seminário, então de ignorante você não tem nada. Então, você sabe, por exemplo, que a palavra traduzida ali por efeminados, malakói, tem outro sentido. As novas traduções da Bíblia é que foram tendenciosas. Não tem nada a ver com trejeitos femininos, ora, bolas. A outra palavra, traduzida por sodomita, na verdade é uma referência a prostitutos cúlticos. Eram pessoas que ofereciam seus préstimos sexuais, acreditando que isso era recebido pelas divindades de sua devoção como uma oferta, como um sacrifício de louvor. E é a isso que o apóstolo Paulo condena, tão enfaticamente. Eu acredito que, para você, é bem mais cômodo manter as pessoas na ignorância, não é não? Porque é a ignorância delas que te mantém numa outra lista, na lista da Forbes. Como já sabemos, Hermes Fernandes se enquadra nessa classe de pastores que pregam o chamado Evangelho do Amor. E não era de esperar em ver ele defender a Bíblia, mas como vimos, ele fez um malabarismo e passou o pano para aquilo que é pecado. Mas Malafaia dá uma resposta para essa classe de pastores. Vamos ouvir. Denunciar o pecado agora virou discurso de ódio. Só se for para os falsificadores da palavra. Conforme Paulo denuncia em 2 Coríntios 2, 17, 4, 2. O Deus de amor, porque ninguém, ninguém tem um amor igual de Deus. O Deus de amor vai botar a gente no inferno. Eu não julgo ninguém, nem põe ninguém no céu e no inferno. Mas eu denuncio o pecado. Quer dizer então, que se você pregar, olha, adúlteros vão para o inferno. Os que vivem na prostituição vão para o inferno. Quem rouba, engana, vai para o inferno. O homossexualismo vai para o inferno. É discurso de ódio. Agora, olha que coisa interessante. Eles falam em discurso de ódio. Olha, olha o discurso. Essa gente não tem amor. O que eles estão fazendo? Eles é que estão fazendo o julgamento. Quer dizer, que nós estamos sendo julgados por esses falsificadores da palavra, porque denunciamos o pecado. Agora, João Batista, que em Mateus 11, Jesus disse que ele é maior do que um profeta. Em Mateus 3, 17, ele diz para os fariseus e os saduceus. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a se livrarem da ira futura? Uau, que discurso violento. João Batista não tinha amor? Minha gente, olha o que que estão fazendo. Estão falsificando o evangelho para agradar o mundo. O que está acontecendo é que o povo tem se dividido muito e se corrompido. De fato, estamos vivendo nos últimos dias conforme diz na Bíblia. Para os evangélicos, as falas como a da bispa é passar o pano para o pecado. Isso porque para a Bíblia a homossexualidade é um grave pecado. E os religiosos que realmente defendem a Bíblia sempre expõem suas opiniões e causa revolta na sociedade. Como esse pastor americano que fez um discurso diretamente contra a classe de pessoas LGBT. Vamos ouvir. Todo homossexual tem uma reserva no inferno. Toda lésbica tem uma reserva no inferno. Todo transgênero tem uma reserva no inferno. Todo bissexual tem uma reserva no inferno. De acordo com a Bíblia, a bispa Sônia foi omissa em não dizer a verdade. Por isso vamos recordar da cantora gospel Bruna Carla, que em uma entrevista falou o que pensa pautado na Bíblia. O que a gente às vezes faz inconscientemente. Ah não, eu não vou me posicionar, eu não vou falar para eu não magoar. Não, peraí, não é magoar. A palavra ela nos confronta. Nem tudo que a gente vai ver na palavra vai ser para acariciar o nosso ego. Pelo contrário, é palavra de confronto. É certo, é certo, Deus está dizendo que sim, eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu vou aonde a Bíblia diz, eu vou fazer então a todos os meus queridos homossexuais que estão nos ouvindo e assistindo. Respeitamos a sua decisão. Mas eu não posso concordar com o seu estilo de vida. Porque eu sei que a palavra do meu Deus, que é verdade, diz que essa conduta de vida não vai te levar ao céu. Que essa conduta de vida não vai te fazer feliz. Pouco se fala hoje sobre o inferno. Bom, sabemos que pelas duras palavras ela foi muito criticada pela comunidade LGBTQIA+. Hoje vivemos em um tempo que pouco se fala sobre o inferno. O que prevalece mesmo é a pregação do evangelho do amor. Poucos são os pastores que têm coragem de pregar o que a Bíblia ensina, doa a quem doer. O que não é o caso do pastor Eliseu Rodrigues que solta as palavras em cima do lombo daqueles que abafa o pecado. Vamos ouvir. Jovens que no namoro faziam sexo na minha presença. Não vistes que em Gênesis 6 eu julguei a terra pela imoralidade sexual. Não vistes que em Sodoma e Gomorra eu derramei o meu juízo pela imoralidade sexual. Não vistes que eu julguei Davi pela imoralidade sexual. Não vistes da minha palavra que quem se prostitui está fora do meu reino. Não vistes em 1 Tessalonicenses 4 que Deus é vingador de quem pratica essas coisas. Sim, Senhor, não tenho o que dizer. Eu já disse o que tinha de dizer. Lago de fogo. Mas o que estaria por trás dessa bispa em acobertar o que para a Bíblia é pecado seria justamente o motivo à questão monetária. É notório e visível que o casal Sônia Hernandes e seu esposo, eles não têm nenhum compromisso com o verdadeiro evangelho de Jesus, e sim um compromisso com a questão monetária. Porque como pode uma conhecedora da Bíblia passar o pano para algo que está claro na Bíblia que é pecado? A pessoa que verdadeiramente renasce em Cristo, ela não apoia o que essa bispa está apoiando e não faz o que eles vêm fazendo há muito tempo, vêm fazendo usando o nome de Jesus. A pessoa que está renascida em Cristo, ela não tem esses escândalos. Estaria Sônia Hernandes de olho nesse grande aumento da comunidade LGBT por ser formada por pessoas nesse meio, com o desejo de servir a Cristo, mas por não querer deixar a vida que levam de pecados, não querem deixar as suas práticas. Práticas essas que são totalmente reprovadas pela Bíblia, e justamente para acolher e suprir essa carência dos gays que querem servir a Jesus. Daí a ideia da bispa tipo passar o pano. Como no futuro ela fazer uma igreja inclusiva que recebem essas pessoas, sem exigir que elas renunciem de seus pecados? Estaria a bispa de olho nessa classe como potenciais dizimistas? E você, o que pensa sobre isso tudo? Seria essa bispa uma vergonha para o Evangelho de Jesus? Ou apontar o pecado de alguém não cabe a nós, somente a Deus? A Bíblia de Jesus